Senhores, atualizando aí já, olha, todas essas motos que os senhores estão vendo, o capitão coordenador se encontra aqui, esses motores são roubados, furtados e roubados, 19 motos e 10 motores, todas, ó. O proprietário é o empresário e dono da sucatão moto, aqui na Avenida Independência. Com a equipe do Tenente Roldão, nós tivemos informações aí de um possível desmanche de moto e uma pessoa aí, comerciante, envolvida, e nós fizemos a averiguação e realmente constatamos a quantidade de motos. Aqui nós vamos entrar, já consegui machado, inclusive estava de posse do suspeito, e junto com o nosso CPU nós vamos fazer adentramento aqui agora e verificar se realmente procede as denúncias. Nós já visualizamos do lado de fora e já vimos que já tem algumas motos plenas. Nós vamos acompanhar, você corre aí. Vamos, comandante. Olha, pessoal, olha só, bota aqui, lá dentro dos quartos, realmente, olha o motor, olha a quantidade de motor. Olha, olha o cantinho de motor, pessoal, olha, deixa eu mostrar aqui, olha aqui o cantinho de motor, e não está a luz da pontinha, olha aqui, olha o cantinho de motor, realmente as informações de populares aí, obtidas lá pelo Rota 90, prossegue. Chico, acompanha aqui, vamos filmar mais aqui. Aqui também tem, o outro quarto aqui também lotado, com vários motores aqui, olha, vamos contar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez aqui, três motos e mais vinte motores ali. Vamos seguindo. Nossa equipe já está fazendo a varredura, aqui, mais peça de automóveis, mais uma Honda Bios, que nós vamos checar a origem, várias peças de automóveis, aqui, inclusive, motores, olha, vamos abrir aqui, para dar uma visibilidade melhor, para quem está nos vendo, né, porta de veículo, o motor, câmbio, rodas, e aí seguem. O Tenente Roldão já está ali averiguando as outras motocicletas, olha só aqui, nossa equipe já está aqui também checando, mais motocicletas, tá aí, mais motos, todas essas motos são suspeitas de ser produto de roubo ou furto, nós estaremos averiguando uma a uma, caso a caso, tem mais aqui, Chibó, outro quarto aqui, né? Vou passar aqui pela janela. Olha, mais uma quantidade de motos, motos roubados, suspeita de roubo ou furto, olha só, o cemitério de chassi, a gente não sabe a procedência e a origem disso aqui, nossa CPU já está olhando o outro aqui, mais motos, e mais peças, ou seja, uma república de fachada para segurar aí diversas peças de caráter duvidoso, mais peças de motor de veículo. Bom, pessoal, pelo que a gente está visualizando aqui, as nossas equipes, já tem tempo que esse indivíduo venha atuando aqui, pelo que a gente tem de informação, mas a gente nunca tinha chegado a esse possível local de esconderijo de veículos roubados. Aquela moto ali, a gente já checou, é produto de roubo ou furto, isso aqui eu posso filmar aqui, essa é a moto preta, ela é um caráter geral, produto de roubo ou furto. Vamos continuar os trabalhos. Bom, pessoal, é isso aí, obrigado aí, equipe do Tenente Roldão do 8º Batalhão, muito obrigado, vamos continuar. A senha é... A senha é... A senha é... Qual que é a senha? A senha é... O Tenente Roldão do 8º Batalhão, tem que parar aqui, tem que estar aqui anotado. O Tenente, essas aqui são as motos, tá vendo? Aqui, ó, vendo, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ó, tá vendo? Todas as motos aqui, é... Moto de problema, que ele já alterou aí. É, não? Senhores, estamos na ocorrência, Tenente Roldão, CPO do 8º Batalhão, estamos com as viaturas de área aqui, uma ocorrência de caráter geral, moto, roubadas e recuperadas. Nós estamos com todas essas motos aqui roubadas, todas são caráter geral, estamos em averiguações com quatro viaturas, tá em andamento, que as vias estão em averiguação ainda, o empresário do município, grande empresário do ramo de sucata, tá detido junto, em andamento. É, tá pensando, é... Ali, toda aquela fila ali, Eu acho que vai ter subido um pouquinho. Vai, pessoal, ó. Olha o quanto de motos e motores roubados aí, ó. Olha aí. Olha só. Só de uma pessoa. Só de uma pessoa. Mais motos roubadas. É muita coisa, ó. E aí, ó. É muita coisa. Ó. Vamos lá, vamos lá.